Em jogo ainda, uma delas será expulsa, portanto, ou a Yennifer, ou a Felicidade, uma delas sairá esta noite da casa do Bíblia. Para uma delas acaba o sonho de ter entrado dentro daquela casa, ficas a saber. Vamos ver o gráfico? Não vamos ver imediatamente o gráfico, já está o gráfico pronto? Ah, já está. Muito bem. Manoel, vamos lá. Por enquanto temos as silhuetas. Mas, votação para expulsar, portanto, a mais votada será expulsa. Ui, ainda há uma diferença grande. Vamos às porcentagens. 37,63. Quase o dobro, não é? O que significa que quem tem 63% vai para casa. Exatamente. A expulsa. Vamos ver então é isto. Será a Felicidade, será a Yennifer. Vamos lá saber. A Yennifer ou a Felicidade. E os portugueses decidiram que quem abandona hoje a casa do Big Brother é... A Yennifer. Não deixa de ser curioso, porque a Felicidade entrou já com o jogo a decorrer. E consegue aqui, portanto, ter uma baixa porcentagem. Mas eu não sei, não me lembro agora de memória, se não terá sido das primeiras vezes que um concorrente... Agora já não podíamos falar. Ora, muito bem. Yennifer, Felicidade, é chegado o momento de sabermos quem é que sai esta noite da casa do Big Brother e assim ver terminado o sonho da participação num reality show. Muito bem. Os portugueses decidiram... Botaram em massa ao longo da semana toda. E sabemos perfeitamente num jogo desta natureza... Às vezes é preciso começar... No primeiro minuto a jogar... Faz parte. Ainda assim, a experiência vale sempre, sempre a pena. Os portugueses decidiram que... Felicidade continua no jogo e Yennifer foi expulsa. Venha ter connosco a estúdio. Parabéns, Felicidade. Pode regressar à casa. Parabéns, Felicidade. Parabéns. É a dança da salvação? Parabéns. Isto não é zumba, isto não é zumba. Venha ter connosco, Yennifer. Volte para a sala, Felicidade. Até já. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí Oh Ok. Ahn? Será que a pessoa esta a estar na IUNI? Para sair? Será que a Bosta? Então, 137 é mesmo contável assim. Então é 4, 5, 12, depois... Não, pode ter subido? Sim, pode ser ou não? Também merece estar cá e merece mais. Mais. Se fosse para escolher, preferia. Mas é das pessoas que... Mais ou menos. Muitos parabéns. Feliz. Até aproveitar aqui. Já no bairro é roubou para mim a mesma. Deixa lá as tarefas de casa tanto e fico mais a aproveitar.